Praia-pazá, praia! Praia-pazá, praia! Praia-pazá, praia! Praia-pazá, praia! Essia que a ferramenta destino vai te arrasar Que coisa mais linda, não dá pra segurar Com Lightning Balance, o sandelo vou mandar Na beleza sanguínea desenrolar Pra ter dessa vida me provisar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Morrer na pásseda Mas se vou na rua Pois a mágica você malveça Vem, vem Vem, vem Morrer na pásseda Eu sonhei com você Se você vestiria te andar Eu vou no mercado Modelo procurar Um bom amuleto Pro meu rolixar Vou levar o peredas pra imanjar Remãe de todos Marinha do mar Que é pra mim a preta Se a cruxiga Vem, vem Vem, vem Morrer na pásseda Passando na rua Pois a mágica você vai alcançar Vem, vem Vem, vem Morrer na pásseda Pois a mágica você vai alcançar Vem, vem Vem, vem Vem, vem Morrer na pásseda Passando na rua Pois a mágica você vai alcançar Vem, vem Vem, vem Morrer na pásseda Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?